O olhar de quem é Não reflete no drama Não faz pressão, mas não será Toda que o amor falha no mundo Despreta e aneta o mortal A ira que o bem fez de mal Deixa a ajuda a cair que você pode vir O olhar de quem é o barulho visual Trazendo a paz do sol O que importa se o tempo lá fora faz mal O que importa não O olhar de quem é E o céu é deserto e cilindro de luar E o caramba-luz, com seu olhar, alegria A luz, meus passos, por onde quer que eu vá? A luz, meus passos, por onde quer que eu vá? Beija, o olhar de quem era mais A luz, meus passos, por onde quer que eu vá? A luz, meus passos, por onde quer que eu vá? Bate o amor no abençoado, Tendo desperta e alergo no céu Daí é que eu venho e venci o mar É para o caramba-luz, aí se você vai viver O amor eu decidi, for da rua pessoal Trazendo a paixão só, com sua cabeça E quando a gente se torna, vai mal E o caramba-luz, com seu olhar E o céu é deserto e cilindro de luar E o céu é deserto e cilindro de luar E o céu é deserto e cilindro de luar Se voltar com a luz, seu olhar e liga A luz, meus passos, por onde quer que eu vá? O céu é deserto e cilindro de luar Deixa... Deixa... Tchau.